Fiquei assustado e preocupado com a denúncia que está hoje em todos os meios de comunicação sobre maus tratos a animais, gatos no Maracanã. Não é só maltrato, a perversidade chega a tortura de animais, a mutilação e extermínio de animais, de gatos no Maracanã. Estou encaminhando ao secretário de segurança, doutor Roberto Sá, um ofício pedindo uma investigação imediata, rigorosa, urgente, para que os responsáveis sejam identificados e punidos. Tem uma lei de minha autoria sobre gatos e cachorros comunitários, porque a comunidade sempre socorre os bichos. Mas há aqueles equivocados, assassinos, criminosos, que praticam esses atos contra os animais, no caso do Maracanã, contra os gatos. Doutor Roberto Sá, receba meu ofício e sei que V. Exª vai tomar as providências cabíveis para punir os responsáveis.